O Mato Xê, olha, isso é bonito mesmo. Bonito? É bonito. É bonito, é assim. É assim. Tudo bem? Tudo bem. Brasileiro? Não, Portugal. Portugal. Mas é engraçado que eu não entendo esse sotaque. Entendi. Tu és de onde? Meu pai vem de São Paulo. Ah, tu és de São Paulo? É. É. Ah, então é uma coisa. Tudo bem? Tudo bem. Está quase no final, está aqui. Está quase no final. Bom, aproveita. Obrigado. Obrigado. Obrigado para você. Obrigado. Oh! 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 Isso aqui é o que? É? O que é o que? Já vais ver o que é que isso é. É mais ou menos. É mais ou menos. Vamos ver agora. Vai. Isto é uma coisa do sonho disse. Já vi que é. Sim. É o que? É o que? Tens que pagar, não é? Não, não. Eu tenho tiquem. Capitão. Esquenheu-se. Não, mas eu não tenho coisa. Não tenho tiquem. Capitão. Não, não. E agora é o que? Agora é. Agora é. Agora é. Agora é o que? Parece uma pessoa, não? Esta não a conheço. Esta não a conheces? Não. Não foi-te de ganada. Quis lançarinas. Vamos esperar, mas não podemos ir. Como é que é o que é o que é? É para cima. É para cima agora. Mas ali estão pessoas. Sim, mas é para cima, pois isto é, os zigzags. É para cima. O que é o que é o que é o que é? É para aí, pois está aí. Faz a mesma pressão. É? Faz a mesma pressão. Faz a pressão de ver assim? Não, faz a mesma pressão de ver isto assim. Ver assim, dessa maneira? Para ver isto tudo e mais alguma coisa. Muito arrepetido. É bonito. É bonito para quem acha bonito. Diz Paris de Mirais, acho. Na sala dos espelhos. Diz Paris. Diz Paris. Dez Mirais. Palais. Dez Mirais. Palais. Dez Mirais. Se for como um outro que metia, o espelho falso. O gajo andava ali no labinito, ali à volta dos labinitos. Os espelhos. Lá foi assim. Lá foi assim. Lá foi assim. Foi assim. Foi? Foi. Mas ninguém conseguia achar a saída. Lá não estou-se lá de bater e aqui andámos uma volta. Aqui andá fiz tipo um 8. E depois? Como é que se iram? Já, depois estava a abrir o meu quarto, né? O gajo é que abriram. Como é que eu tenho de tragar uma porta? Estou pegando a cima daquela porta, né? Passávamos tudo. Andámos a ligar as fotos. Mudou ratos. Passávamos. Passávamos. Tinha esquinas. Tinha-se umas esquinas. Fazer-se com esquinas e assim com os peitos. E a pessoa estava a querer parar. Isso. Andávamos ali. Já matamos visto. E andá achava a ir à porta. E deve ser a mesma coisa, calhar. E deve ser a mesma coisa dos peitos, calhar. Vamos ver. Está o pessoal a pegar a espera. Mas a gente só nos primeiros. Agora são os primeiros? Pois é, aqui em seguida. Olha lá o meu cabelo. Ai, que porquê? Está bonito. Até parece que há mais de um ano que eu não lavo. E lávos? Você não o vi? Por isso que eu fico assim. Está água aqui. Então é toda água, água chica. Água chica para isso. Cheio com caraças. Porra o meu cabelo. Fui a gastar um dinheiro na Carla para trazer o cabelo bonito. Agora fica com o cabelo todo estragado. Ah, e a minha vida. Vamos lá. Vamos ver o que é que se passa aqui. Um minuto e vinte para começar o espetáculo. Ah, é tão bonito. Olha aí, é tão bonito. Ah, tem aqui várias coisas. Acosta tem um canto. É? Vamos calhar? Ah, não, não. Começa para aí oito agora. Ficamos aqui a ver. Este é o que deve rodar se calhar. Deve passar aqui umas luzes... Tem aqui nos coros. Deve começar a mudar as cores, talvez. Não, não, não. Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Não está a tirar foto. Lucy, tirar uma foto a mim. Olha o Leonardo da Vinci. Gostas do Leonardo da Vinci? Quer ver? Olha a folha do... Não, não. Não, não. Ainda não é essa tecnologia. Olha lá. Mexe. Mexe, mas é pela própria. Isso é uma projeção. Isso é o Leonardo da Vinci, velho. Mete lá aí. Vou pular para aqui? É muito chique. Ela tem o chapéu todo françado. É, tudo françoado. Sim, muito chique. Olha a Monalisa, está sem ver, está sem o pé. Mete lá aí a frente. Mete lá os pés, aqui. Mete lá os pés aqui. Peraí quem? Mete lá os pés aí, fica aqui a ti. Não te mexas. É, era. Então como é que se tira? Não, não gostou nada? Guilherme Mais um pouquinho para baixo, mais um pouquinho para baixo. Já podes ir casar. Mas não é contigo. Comigo, meu pobre. Todos os meses contigo. Olha aqui que eu te coloco aberto, olha. Se o lugar tem dentro da língua. Isso é demônico. Olha, este é bonito. Não é bonito claro, mas é. Não é bonito. La Fontaine, não sei como é. Ah, Napoleão. Olha o fundo. Ah, olha aqui, olha aqui. Grande Napoleão. Olha aí. Quais fotos abaixo de filme? Estava para ver o Napoleão. Está bom. Está o Napoleão? É. Está em todas este. É o Napoleão Bonaparte. Olha para aqui. Este vai meter agora aqui entre os dois. Está nas Arábias. Está bom. Olha. Olha. Olha quietinho. Estou pequeno. Estou pequeno. Estou pequeno. Estou pequeno. Este era aquele que matava a rapariga? Não deve ser, Salvador Dali. Não deve ser. Neve ser, Salvador Dali. Não matava ninguém. Olha, aqui. Olha aqui. E o militar, não é? E vai auxílio, não é? Ora, já vai cozinhar os chicósses, não é? Espera! Adê-se, vou para Vila Nova! Vais para Vila Nova, não vais, vais ter Carmelho, não vais! E dá a missa lá e meia! Olha a rainha! Olha a rainha, não é? A mãe daquilo que a gente viu há bocadinho! Tens o chapéu para vestir, tens o chapéu! Ah é? É, tens o chapéuzinho! E depois como? Será assim? Deixa lá ver como é que é! É mais ou menos assim! É de lá aí? Vamos lá, comeria! Olha, está aí! Ele é o Papa! Vai tirar uma foto? Vê de lá aqui também, que é o meu lado! Este é o... Ná Samandala! Ná Samandala! Este é o... Vê de lá! E aquele é o Papa! Sim! O segundo Papa! Vê de aqui! Temos a foto lá com os todos! Olá! Vá! Eu não estou agora portando a boa espera! Vê de lá! Vê de lá! Vê de lá! E aí Vá! 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 Olha lá, este é bonito. Já visto que era uma pessoa que estava aqui? É. Este aqui é bom. Mas está engraçado. Está engraçado. Olha, o meu preferido. Olha, este é o meu preferido. É o teu preferido? É. Este não é preferido. Este é o meu preferido. É o meu preferido. Este é o meu preferido. Eu não gosto. Não gosto de isso? Olha, este. O Spiro? Eu gosto também. É. Como é que é que é o visto? Virar? É. Eu não gosto daquilo. Olha, vai, vai. É, dá. É, dá. Olha, o jogador. Isto é o Coisa, o Pelé. É. É o Pelé? Isto é o Pelé. Do Brasil. Olha, o Cristiano Ronaldo. Este é o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. É. É mais novo. Ora. É. 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 Este é o Elvis Presley. Não é? É o Elvis. Olha. É o Elvis. É o Elvis. Este é tão bonito. Esta. É para aqui? Essa aí. Essa aí não sei o que é. Esta? Não sei. E Katy Perry? Estela que é. é. É o que mandou tirar as duas costelas. Ah. É. É o que tem o símbolo da boca com a língua assim, para parar aqui. Michael Jagger Michael Jagger Olha o cujo, Welton John Welton John Tira lá uma fotografia É de ti? É que eu vou mudar para a foto Favarotti Tira uma foto Tira uma foto de vergonha É de ti? É de ti? Tira uma foto de vergonha Não é? Está o DJ É de ti? Não sei É de ti? 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 Este é o Henry Salvador Este é o Henry Salvador É isso que era o Henry Nacional queria fazer É de ti? É o que é o Luís Armstrong? Não, Luís Aére. Olha o Lady Gaga. É o Lady Gaga. É o Lady Gaga. Coitada. É! O que é? O que é? Vá, anda. Onde é que tu já vais? Já vais subir? Oh, que está ele? Aqui está o homem. Michael Jackson? Olha aqui, branquinho aqui, como ele gostava de ser, morreu, mas ficou branco. O que é? O que é? O outro era Maréco. Morreu e deixou-te-te Maréco. Morreu e deixou-te-te Préco. Morreu branco? É o homem, palavra. Acabou de Jesus. Aqui não conheço nada. O que é? É bom! Muito bem. O que é que é? Esta é a Jennifer A gente? Olá Você sabe de lá Quer dizer casa de banho? Esta é francesa, não Ali casa de banho, para que lado Não quero Ah, é dentro aí Ali, ali Aqui, aqui é casa de banho Ah, não quero Vai, vai lá É isto É um guarda Por isso Por isso Ah, é É lá Esta é mesmo Um livro É para quebra, se trouxer uma coisa roubada, já sabe Está tremado Está tremado e não tremado Ai Estou vendo as canelas? Não, eu não estou vendo os graus Ah, isto é mais É mais chique Mais pamato e cheque Olha, isto é bonito É muito cheio da Bonito? Bonito É bonito, assim É bonito, assim Assim Como eu, tudo bem? Tudo bem Brasileiro? Não, portugais 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 Mas é engraçado que eu não entendo esse sotaque Entendi, e tu és de onde? Meu pai vem de São Paulo Ah, tu és de São Paulo? É Ah, então é a mesma coisa Tudo de bom? Tudo de bom Está quase no fim, não, está aqui Esta é a panorama Quase no final É Bom, aproveitem Obrigado Obrigado Atenção, Alfredo, qual que é? O que é que é isto? Não, percebo Jean Paul Gutiérrez É uma coisa É o Jean Paul Gutiérrez É um costureiro Sim, é costureiro, é isso Costureiro famoso É aquele alete, está feio Aquele é E destes quem? Ah, não acho que é conhecida Essa está aí Esta? Guinês de lá De lá Não sei quem Olha o robô Temos aqui de um robôzinho Olha, isto é Estilistas, não é? Ah, este aqui é dos perfumes, olha Deixa eu ver o que é que isto faz Este é dos perfumes Quem? É Hum Jeff Panaglock De son vrai nom Daniel Golkella É um humorista É ventriloque français À 18 ans Il rencontre Le célèbre ventriloque David Michel Accompagné de sa marionnette Destor le pingouin Dans un cabaret parisien C'est la révélation Le jeune homme Renverse son nom Pour devenir Jeff Panaglock Et se lance Dans la ventriloquie Le succès De son premier spectacle Jeff Panaglock Et Jean-Marc Le propulse À la télévision Dans l'émission É Só tem francês O Charlie Chaplin Por aí Acteur Realizateur C'est la liste de génial Il deva avec son personnage Charlie Estas lindas Jolim Estas lindas Jolim Estas lindas Jolim É É, te lhe dizer Não, não é Não, não é Não, não Não, não Não é Parecia Para correr Não, não é Parecia que era Mas, parecia que era Mas, não é Não, o mais bonito É que ele está Lé à porta Ele está à porta É mais bonito Este é filho Não é É verdade Eu não gosto Caralho Estou de verdadeiro É, te lhe dizer Preparam-se! É gostoso! Ah, este aqui também gosto dele! Goste dele? Quem é este? Brato Pito! É o Brato Pito? É, este também! Brato Pito! Esta também gosto dele! Ah, este também! Este também é o melhor colémico! Esta também conheço! Aqui já há gente que a conheço! Já conheço quase tudo! Algumas! Isto é coisa francesa! Porto Boiardo! Não era bem esses Porto Boiardes! Não! Coisa que vem a isso! Olha o que eu estava ali a ver! Era este! Pois é, o cómico famoso! Olá! O que é que mexe aqui? Mexe aqui! Mexeu! 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 Mexe aqui para lá! Eu sei como se é só que tem esquerda! Ele está ligado ali! Olha! Este aqui é gostos! Dá uma foto! Charlie Chaplin! Deixa para aí! Aqui eu vou tirar uma foto! Vamos lá! Este é o que fizeram a festa! David Bowie! É o que? David Bowie! Ele morreu aqui! Ele morreu aqui! Fizeram uma festa! Ah! Quem é esse? Eu não conheço este! Mas eu gosto dele! Tadinho! É fofinho! Fofinho! Já não o conheço! Mas ele tem ali coisinhas! É porque é famoso! Deve ser famoso aqui na zona! Eita! O seu pai do grande! Ah! Este aqui dos filmes! Da ação! Olá! Senta a ver! Porra! Este ainda é maior que tu! É! É! É maior que tu! É! É! Isso não vale! É! Olha lá! Este ainda fica mais pequenino! Ora! Senta a ver! É! Ah! Também gosto desta! Que é esta? Conheço que ela... Os coisos dela! Sai do quem? Dos maquinhos! É do... Dr Jane Goodhall! Entre o polga! De britânica! Ela tem aqui muitas coisas dela! Ah! Falava muito dos animais! Assim era! Ela procurava os maquinhos! Ela estudou os macacos! Ah! Ela estudou os macacos! As dois macacos! Olha aqui! Vê-se! Ah! Gosto mais deste! Eu dou a menina! Da flota! Eu também! Ela não tem as patinhas que o senhor tem! Faltista! Faltista! Tem as patas para o lado! Faltista! Ah! Tem! 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 Em frente! Tens patinhas! Tem as patas cruzadas! Sim! Eu não! Ele está direitinho! Faltista! Deixando! É! Não deixou-o ao fim! Pronto! Já acabou! Muito bem! Olha agora a outra vai bater palmas! Ai! Que gira! Não! A bebi não bate nem palmas! É! Agora é a saída para a rua! Já não tiveste foto lá junto à outra que viste irando? Não! Gostei várias coisas! Artefactos deles! Olha o boneco! Gostei que gostei aqui os coisas! Gostei que eles iram-os aqui a... A estas patas-chefes! Várias coisas! Pronto! Mas é bem! Tens fome! Tens fome? Não! Então o que é que achaste-es? Muito bonito! Valeu a pena? Valeu! 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 Também! Já corri quase Paris de ponta a ponta! Duas ou três coisas é que vale a pena! Já está quase tudo visto, né? Mas duas ou três coisas é que vale a pena! O resto é que vale! Tens fome! Vamos! Vamos ver! Vamos! Vamos ver! Ah! Busca-te até quem é! Mas pronto! Não queres tirar o microfone? Sim! Disnelândia, Paris! Paris, Torre Eiffel! Já temos a cama já! É que foi só puxar para a frente! A Lucília está feliz! Já tem ali a cerveja dela daqui! Da Cro... Cronin! A Lucília já está ali a fazer feição! Tu o que é que achaste-es aqui disto? É frio! É frio! Lucília, o que é que achaste-es aqui da comida? A pena é não ter grelhados! Não ter grelhados? Mas é bom! E a sopinha, como é que estava a tua sopinha? É bom! Que era igual a desta aqui no Brasil, né? Quarenta... Quarenta e um... Quarenta e um... Quarenta e um... Quarenta e dois... Um e trinta! Estás a ver? É muito novo! Hehehehe! Hehehehe! E tu o que é que aconteceu Lucília? Pagá duas horas, pira uma casa, banho potei papel... Higiénica, amarelo, goto de laranja, goto de rosa, preto, azul... Batista anda todas as chaltinhas... Anda todas as chaltinhas? Vê lá! Vê lá, podiste ter trazido um vaso aqui... Vê lá, podiste ter trazido um vaso aqui... É... Papo Francisco... Marivão... E a sopinha aí que é que é? É de se nós conhece lá ali... Conhece lá ali... Ha! 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 Has até é calor! Olha aí tantos cadeados aí... Daqui a lado... Ha! Ah! Mas tu gostas dessas alturas... Olha lá para baixo... Eu estou andando para baixo! Mas deste lado aqui é melhor... Tem um buraco grande... Ha! Ha! Eu espero desmai ao fundo Até Lucila que é a caixa do passeio Está muito frio e muito a vento Está frio e muito a vento? Já está a chover Olha para a ligação e vai para a máquina Pois fica mal vá Faz adeus Tchau Paris Paulo Lúcio Bienvenuto à Veneza Encontramos-nos no Sara Isto é o que foi Marrocos Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar E na Ilha Terceira, nas Berlindas Havia um navio que foi para o mar O nome do navio era Bula de Chá O vento soprava, a proa rompia No mar ninguém nos via O baleeiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar Depois de dias em alto mar Avistamos a baleia para caçar O capitão então gritou Não há como fracassar O baleeiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar